Olá rapaziada, está no ar o papo solto desta semana, oferecimento Governo do Estado do Amazonas. Entrevistada de hoje uma pessoa fantástica na capital do Amazonas, um amazonense do interior, que foi a primeira transplantada de fígado, tem uma história muito legal para contar e mostrar o momento dos transplantados de fígado no estado do Amazonas, também no Brasil e no mundo, porque essa campanha já ultrapassou as barreiras do Brasil, ela está conflitando com a Covid-19, porque todos precisam ser vacinados. Bem-vinda, Tabata! Oi Adão, tudo bom? Realmente, está havendo conflitos por parte da Covid-19. Quero aqui contar um pouquinho da minha história primeiro, né Adão? Hoje, atualmente, eu sou transplantada, né? Sou transplantada já faz cinco anos, eu fui agraciada com transplante de fígado. Muito maravilhoso isso, né? E eu, como paciente transplantada, eu fui a única mulher aqui dentro do estado do Amazonas, e levanto uma bandeira, sou ativista nesse segmento também, né? Hoje a gente vem passando vários conflitos referentes à Covid-19. Por quê? Porque nós, como pacientes imunossuprimidos, tanto os imunossuprimidos como aquelas pessoas que ainda estão esperando por uma doação, pessoas que estão na máquina de hemodiálise, pessoas que estão, são cirróticos, estão esperando pelo fígado, né? Ainda estão passando por todos aqueles processos que eu já passei antes. A gente vive passando muitos conflitos, muitos conflitos mesmo, referentes à Covid-19, em relação à vacinação. Nós, imunossuprimidos, nós somos um grupo que não podemos fazer lockdown, porque a gente precisa estar frequentemente dentro dos hospitais, fazendo o nosso tratamento. Aquelas pessoas que são renais crônicos, que vivem nas clínicas de hemodiálise, fazem hemodiálise três vezes por semana. Essas pessoas não podem fazer lockdown. Elas não podem ficar 100% nas suas casas. Então, com a chegada da vacina no Brasil, com a chegada desse insumo tão significativo na nossa vida, nós imunossuprimidos e pré e pós-transplantados, nós almejamos muito essa bênção, que a gente chama de bênção na nossa vida. Apesar da... A gente tem ainda, sim, que ter todos os cuidados necessários, mas nós temos 50% de chance de não desenvolver o estado mais grave da doença. Então, isso para nós, imunossuprimidos, é muito. Isso vale muito. Imagina só, quantos pacientes imunossuprimidos e quantos pacientes, renais crônicos, hepáticos, cirróticos, já foram a óbito por conta da COVID-19? Milhares. Milhares. E não foram notificados. Por quê? Por que esses pacientes não foram notificados? Porque quando o paciente vai a óbito por COVID-19, no laudo vem que o paciente foi a óbito pela COVID-19, né, por insuficiência respiratória decorrente da COVID-19. Na certidão de óbito, não vai falar que o paciente é transplantado, é imunossuprimido, é cirrótico ou está em processo de hemodiálise. Então, não tem um número, né, que possa definir a quantidade de pacientes que já foram a óbito, mas foram muitos. Imagine só, uma pessoa passa anos numa máquina de hemodiálise ou esperando um órgão em processo de cirrose hepática, né, que tem evoluções seríssimas. Você sofre, você fica em coma, fica com encefalopatia, sangra de diversas formas, passa por todo aquele sofrimento, a pessoa e a sua família, né, não é só a pessoa que passa, a família também passa. E, de repente, a pessoa recebe uma doação, recebe um órgão. Você recebeu o órgão, você recebe uma nova vida. Alguém, no final da sua carreira, teve consciência de avisar a sua família e nos deu, né, essa nova oportunidade. Essa pessoa salvou várias vidas, né, além da minha e além de outros que foram transplantados. Você recebe essa nova vida e vem a pandemia, a Covid-19. Você não pode se resguardar, você não pode ficar em casa, você faz de tudo para se defender da Covid, porque nós estamos numa guerra biológica. Como o governo não atenta, tem reagido a esses conflitos para atender todas as classes sociais e profissionais? Sim, nós, né, as Associações Unidas pela Vida, que é um grupo de todas as associações no segmento de transplante, né, que tem associação de fígado, dos renais, associação do pessoal da medula óssea e fibrosis cística. Nós nos unimos e formamos o grupo das Associações Unidas pela Vida. É um movimento. Então, em algumas reuniões, tanto com a Associação como com a Suzana, a gente fez uma pauta, colocamos nessa pauta a priorização para os hepáticos imunossuprimidos e renais em estado de hemodiálise e o secretário enviou para a FVS, né, essas demandas. Só que a prefeitura, quando foi selecionar esse grupo de comorbidades, eles selecionaram aquele grupo de obesos, pessoas obesas, pessoas com diabetes e pessoas com pressão alta, né, hipertensiva. Então, para eles é o grupo onde mais tem morte, né, mais teve casos de morte, casos de internações graves. Só que, como eu falei no início, nós, imunossuprimidos, nós temos passado por situações muito críticas, teve muitos pacientes transplantados, imunossuprimidos em processo de hemodiálise, que foram a óbito também por conta da COVID-19. Só que essa numeração, quando a pessoa morre, ela não é numerada como transplantado. Ela é enumerada como se a pessoa tivesse morrido pela COVID-19, né. Então, nós ficamos para uma terceira fase, né. Nós, imunossuprimidos, ficamos para uma terceira fase. Deram a prioridade para este grupo de comorbidade, hipertensos diabéticos e obesos. Bom, pessoal, a gente vai continuar conversando aqui com a Tabata sobre esse momento crítico dos transplantados na capital do Amazonas, bem como a necessidade de todos serem coronavacado, né, porque eu fui coronavacado. E a gente volta daqui a pouco com mais Papo Solto com a Tabata, que é muito importante vocês continuarem aqui no Amazonas. Vamos lá. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Estão previstos 140 milhões de reais em crédito emergencial e renegociação na Afeã para 2021. São linhas de financiamento para autônomos, profissionais liberais, micro e pequenos empreendedores. Mais de 20 mil cirurgias foram realizadas entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, mesmo com a pandemia, o governo segue trabalhando para atender com agilidade os pacientes sem Covid. Projeto Aula em Casa retorna para atender mais de 650 mil alunos. O regime especial de aulas não presenciais será transmitido por seis canais de TV aberta e pela internet. Mais de 400 quilômetros de sistemas viários foram concluídos em apenas dois anos. 30 municípios já foram beneficiados com as obras, que melhoram a segurança no trânsito e a vida das pessoas. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Olá, rapaziada. Estamos de volta com o Papo Souto dessa semana. Tabata está sendo entrevistado falando da Covid-19, que está afetando esse grupo de transplantados. O melhor de tudo isso é que todos estão envolvidos com o bom senso. O doutor Marcelo Campelo, que é o secretário de Saúde do Estado do Amazonas, já sinalizou para ela que todos serão vacinados. A Prefeitura Municipal de Manaus também acompanha tudo isso através da solicitação do nosso prefeito Davi Almeida. Então, a melhor relação para resolver tudo isso é através da tranquilidade, do diálogo. Você está de parabéns, Tabata. E todas as pessoas que fazem parte do seu projeto. E agora, eu quero que você me conte um pouquinho da sua história. Onde você nasceu, como começou o seu problema e como você teve apoio. De quem? Essa parte, para mim, é uma parte muito importante, que é lá onde tudo começou. Eu sou natural de Manacapuru, mas foi criada em Guajará. Guajará e Guajará. Do outro lado. Eu fui criada naquela região ali do Juruá. Guajará e Pichunero-Nepé. Eu não posso dizer, escolher uma cidade específica, porque foi uma fase em cada cidade, né? Então, foi assim, uma das melhores fases da minha vida. Onde eu passei minha infância e adolescência. Toda a minha adolescência. E, em 2005, eu decidi dar uma de aventureira. Eu digo, eu vou para Manaus. Já tinha dois irmãos que moravam aqui, né? Eu digo, eu vou para Manaus, vou lá para a gente estar meus irmãos. Vou estudar, vou trabalhar, vou ver o que eu faço por lá. E, em 2005, comecei a estudar, comecei a trabalhar. me apaixonei por um rapaz que trabalhava junto comigo. Eu trabalhava de cobradora urbana. Me apaixonei por um rapaz. Aí, nesse intervalo, né? 2012, eu comecei a passar mal. Eu trabalhava como cobradora urbana. Eu engravidei de uma linda menina, né? Em 2010. Em 2009, tive ela em 2010. E daí, eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal desde a gestação da minha filha. E eu fui pré-diagnosticada com lúpus. Fiz alguns exames, né? Recebi o diagnóstico de lúpus. Comecei a fazer todos os procedimentos, todos os tratamentos. Só que, em 2013, isso foi evoluindo. Foi evoluindo. E eu parei o tratamento. Eu fui muito... Eu era muito impulsiva, né? Eu queria os resultados tudo na hora. Então, eu parei o tratamento e comecei a mudar de turno de trabalho. No emprego onde eu trabalhava, eu mudava muito de turno. Então, eu foquei mais no trabalho do que no meu tratamento, né? E em 2014, eu tive uma evolução. Eu fui diagnosticada com hepatite, porque eu já tinha tido hepatite quando eu era pequena, quando eu era criança. Fui diagnosticada com hepatite. E esse hepatite, ele veio, ativou, fez a varredura e desativou automaticamente, né? Como o meu médico fala, o hepatite só veio para bagunçar tudo. Bagunçar o que já estava bagunçado. E em 2014, em setembro, eu recebi o diagnóstico de que eu estava com cirrose hepática. Já estava só com 10% só do meu fígado funcionando. Eu precisaria de um transplante com urgência, um transplante de fígado com urgência. E não poderia mais ser doador vivo. Tinha que ser doador cadáver. Porque eu já estava na última fase da doença, né? Como a gente fala. Eu já estava... Quer dizer que existe doadores vivos e pessoas que morrem logo depois que a pessoa faleceu, vai lá e tira o fígado e transplanta? É isso? É mais fácil? E a incompatibilidade? Como é que fica isso? Doador vivo é quando o receptor está em condição de receber uma parte de um órgão, uma parte de um fígado. Aí a família pode... Alguém, né? Alguém compatível. Eu acho que quem mais tem compatibilidade são irmãos, né? Filho do mesmo pai, da mesma mãe. Pessoas que tem o mesmo tipo sanguíneo, né? Mais próxima. Então, eu não poderia mais receber essa parte desse fígado. Seria por um doador vivo. Então, no meu caso, teria que ser um doador cadáver. Teria que ser uma doação completa. Um fígado completo. Porque o transplante, ele não acontece no ato do transplante. O transplante começa a acontecer desde o momento que você é diagnosticado com uma certa patologia e é indicado a transplante, né? E você começa aquele tratamento para o transplante. É com psicólogo, nutricionista, os nossos hepatologistas, no caso do fígado, né? Enfermeiro, fisioterapeuta, pulmonologista e tudo mais, né? Aí, nesse caso do doador, é feito os exames, né? Quando o paciente está hospitalizado, porque geralmente é doador de órgão sólido pessoas que morrem por acidente, né? Que entram em morte encefálica, né? Então, para a pessoa ter um doador, até entrar na morte, no nível da... para se denominar um doador, né? Para o médico ir lá de ser... Ele está com uma encefálica, morreu, é constatado a morte, é feito vários procedimentos, vários exames, já tem uma equipe de profissionais especializados para conversar com a família, para abordar a família de maneira adequada, né? Então, quando a família autoriza a doação, ele já sabe para que tipo de receptor vai os órgãos daquele doador. No meu caso, quando eu recebi a ligação, que é a tão sonhada ligação que todo pré espera. Esse é o sonho de todo pré, é receber essa ligação. Quando eu recebi a ligação, foi eu e uma outra moça. Só que a prioridade era para outra moça, pela outra moça ser mais jovem que eu. Então, eu já fui na certeza de que eu poderia não ser contemplada, né? Com aquela doação. Mas eles chamam as duas pessoas, né? Duas ou três pessoas. Então, quando abriram o doador, viram que o órgão não era compatível com ela pelo tamanho, entendeu? Pelo tamanho do órgão, né? Então, o órgão já era compatível comigo, porque eu era mais alta do que ela, eu era bem mais forte que ela. Então, o órgão foi 100% compatível comigo e eu fui abençoada, né? Eu que recebi aquela doação. Foi a primeira mulher da região norte, aqui do Amazonas, a receber essa doação aqui dentro do Estado. Eu falo isso com muito orgulho, sabe? Eu encho a boca para falar que eu sou a primeira mulher a ser transportada de fígado aqui dentro do Estado, porque é algo que me traz muito orgulho. E por um amazonense, né? E por um amazonense, né? Isso tudo é importante. Olha, eu fico super feliz de tudo ter dado certo e de a gente ter contado a sua história. Nós vamos novamente a um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já. Bom, rapaziada, nós estamos entrevistando Tabata, a primeira mulher transplantada de fígado no Estado do Amazonas, Tabata. Muitas pessoas são importantes na sua vida. Quais foram as pessoas que estiveram desde o primeiro momento do teu lado? Em primeiro lugar, né? Minha família. Minha família, meu esposo, meus irmãos. Inclusive, eu tenho uma irmã, eu tinha uma irmã, a minha saudosa irmã Tatiana. Ela chegou a abandonar praticamente os filhos. Ela tinha dois filhos, criança, né? pequenos ainda. Uma das filhas dela tinha só dois anos na época. E ela deixou entregue nas mãos de outras pessoas, né? Para se dedicar totalmente a mim. Porque eu morei no hospital, eu passei muito tempo dentro do hospital, fiquei em coma por algum tempo. Então, eu precisei muito da solidariedade de amigos, de parentes e principalmente dos meus irmãos. Então, assim, em primeiro lugar, as pessoas mais importantes da minha vida, sem dúvida, foi a minha família. Em segundo lugar, foram os profissionais da saúde. Adão, pense num povo maravilhoso, pense num povo com o coração voltado ao próximo, com o coração cheio de amor, de cuidado. Vocês têm uma associação? Eu tenho sim uma associação. Tenho sim uma associação. A APTFA, que foi idealizado por mim, por um outro paciente, uma Cleia, a gente fundou essa associação. Hoje, nós somos 79 integrantes da APTFA. E também tem um projeto chamado Associações Unidas pela Vida, onde a gente faz uma campanha virtual voltada para o incentivo à doação de órgãos e tecido medula óssea. E também fazemos um movimento nacional, incentivamos os outros estados a se unirem também, a unirem as suas associações. Porque, tipo assim, se a APTFA sozinha trabalhar, ela pode até conseguir alguma coisa. Mas não vai ter o mesmo êxito do que fazer uma união, uma aliança com as demais associações. Então, a gente opta muito pela união, porque a união faz a força e faz a diferença. Então, hoje, a gente está com essa campanha virtual, nós estamos recebendo vídeo de pessoas de outros estados, pessoas do Brasil, de fora do Brasil. Incentivamos essas pessoas a fazerem parte da campanha, levantarem a bandeira do transplante, que é a nossa bandeira, e se denominarem, né, um doador de órgão, um doador de sangue, um doador de medula óssea. Para você ser um doador de sangue, um doador de medula óssea, não precisa você comunicar à sua família, só basta você fazer seu cadastro, no Hemocentro, e se tornar um doador. E para você ser um doador de órgão, a partir do momento que você for a óbito, você não vai levar nada. Você não vai levar do que você ser grato por tudo que Deus lhe deu, abençoar outras pessoas com aquilo que você não vai mais servir para você. Então, para ser um doador de órgão, comunique à sua família, deixe bem claro para a sua família, da sua decisão que você é um doador de órgão, você quer ser um doador de órgão, um doador de tecido, um doador de córnea, seja um doador, né, salve vidas, porque você pode salvar até oito vidas. Não tem uma idade específica, né, para ser um doador, qualquer pessoa pode ser doador. Olha que legal, até idoso, até idoso, como eu, pode ser doador. Eu acho que até os 90 anos pode sim. É, sempre tem alguma parte do corpo que serve. Olha, eu estou super feliz de ouvir isso. E a campanha tem sido abraçada nacionalmente por muita gente? Como está a campanha? Qual rede social é mais forte? Qual rede social é mais forte? Sim, na campanha a gente não está ainda com muito enganjamento, mas tem vários estados participando, tanto no Instagram como no Facebook, né, nós temos uma página no Facebook das Associações Unidas pela Vida, onde nós postamos vídeos semanalmente, postamos conteúdos referentes a doações, referentes ao tratamento em geral, não é só sobre doação que a gente fala nesse grupo, nós destacamos assuntos e temas diversos, né, tudo que é relacionado à saúde, a gente procura destacar nesse grupo, porque é importante falar sobre temas diversos. Então, tem vários estados participando, vários estados abraçando, assim como a Unidas abraça outras campanhas, outras campanhas também abraçam a Unidas, né, e isso tem sido muito legal, essa troca que a gente tem tendo com outras entidades, com outros estados, com outras pessoas, né, isso é muito bom. Muito bom, e o importante de tudo isso, quando você fala da amplitude dos vários segmentos, das várias doenças e tudo mais, a saúde mental, porque está todo mundo motivando, né, e a saúde mental, ela é fundamental, no bom sentido, a saúde mental, olha aí, até combina, né, com isso, porque a pessoa tem que estar preparada psicologicamente, que as pessoas se sensibilizem com esse projeto e continuem apoiando vocês. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso Papo Solto, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que eu não consegui puxar de você para que a gente possa encerrar com chave de ouro e transformar vidas com essa entrevista tão importante para o Estado do Amazonas, para o Brasil e para o mundo? Sim, Adão, eu quero muito agradecer, né, que a gratidão ela é a chave de todos, quando você cobra você também tem que ser grato, quero muito agradecer todas as pessoas que têm colaborado conosco, quero te agradecer, agradecer a todos que estão envolvidos e quero agradecer aqui, Adão, a todas as entidades que abraçaram esse projeto da União, entendeu, porque não é um projeto meu, é um projeto de várias entidades, é um projeto do pessoal da medula óssea, do pessoal dos hepáticos, do pessoal dos renais, do pessoal da fibrose cística, entendeu, então são várias entidades envolvidas, eu digo que o projeto não é meu, o projeto é de todos nós, se você quer fazer parte desse projeto, você será muito bem-vindo, nós só temos a agradecer todas as pessoas que têm estendido a mão, que têm abraçado, que têm se sensibilizado e que têm nos entendido, entendido a nossa voz, entendido o motivo da nossa bandeira, porque a doação de órgãos, ela é muito importante e para que aqui no estado do Amazonas haja transplante de órgãos sólidos e transplante órgãos líquidos, as pessoas, os amazonenses têm que entender a importância de ser um doador, a importância de se doar. Então é isso aí que eu quero fechar. Isso aí, olha, muito obrigado pela sua entrevista, o Papo Solto está chegando até o final, até o próximo programa, um abraço, Tabata, pensem nisso, vamos lá, AmazonSat, a cara e a voz da Amazonia. E aí e aí a voz da Amazonia. Tchau! Tchau! Tchau!